Passear pelo Centro Histórico de Gaia ou por zonas potenciais do Conselho vai passar a ser mais fácil. Os turistas que visitem esta cidade podem, a partir de agora, consultar o mapa digital e interativo que mostra, ao pormenor, os vários espaços do Conselho situado na margem sul do Rio Douro. Agenda atualizada, roteiros, alojamento, restaurantes, compras, lazer ou transportes, são algumas das informações úteis às quais os visitantes têm acesso. Este é um projeto que se pretende inovador, é um projeto que se pretende abrangente e que tem como finalidade destinar-se ao grande boom de turismo que tem surgido na Zona Norte e para que as pessoas consigam aproveitar as novas tecnologias para se melhor orientar. O Be Around é, no fundo, um gestor do tempo, que trará a qualidade de vida às pessoas, ou seja, é uma aplicação multimédia ligada à área do turismo, em que fará a gestão de cada região onde estará inserido. Nós podemos fazer escolhas, ou seja, aproximar as pessoas dos serviços, dar então mais qualidade de vida e dar mais tempo às pessoas. As vantagens deste projeto são inúmeras e quem quiser também pode ter acesso a esta tecnologia através do telemóvel. O potencial de Gaia pode ser explorado em poucos segundos através destes guias eletrónicos. E se o turismo no Norte tinha algumas lacunas, esta mesa multitouch veio preencher parte delas. A par disso, também os voos low-cost trouxeram uma nova vida à Zona Norte do país. Temos que fazer alguma coisa para atrair os turistas. Já temos a beleza natural, já temos as condições necessárias. É preciso agora também algum investimento. E esse investimento, não só em infraestruturas que Gaia, salvo melhor opinião, tem feito um esforço tremendo para que essas infraestruturas tenham resultado e bem. Agora também, por exemplo, é preciso investir na promoção externa. Concentrar pontos de interesse num espaço único é o embrião da ideia que nasceu em Gaia e se vai estender a todo o território. Brasil e Espanha constam também na lista de países para onde a Be Around se pretende expandir. Porque importa não só trazer e cativar os turistas até cá, como também levar a ideia além fronteiras. O turismo é um plano estratégico, é um dos pontos estratégicos para o desenvolvimento da nossa economia. E nós com pouco dinheiro podemos, de facto, fazer desenvolver esta economia desta região e da região norte. Tem potencial, tem potencial enorme. Ainda há muito caminho a percorrer, dizem os responsáveis do projeto. Apesar disso, consideram que a dinamização da região se tornou mais ativa. A partir de agora, o norte fica mais perto.